Bom pessoal, eu estou aqui na sala da ONU, na conferência de doenças raras. Eu vim trazer também a nossa demanda sobre a campanha do pezinho, a ampliação da triagem neonatal, que é muito importante para os brasileiros terem acesso ao exame expandido ou ampliado, para que todos os nascidos vivos no Brasil, independente da sua condição financeira, eles possam ter acesso a esse benefício já logo no início da vida, que é o diagnóstico precoce.